o mar está lendo para pegar aí colocou água dentro da coisa? mas não parece que é isso, hein? aí, moito tenho certeza que está vindo é pouco acabou aí aí, aqui, ó aí ele está na flor da água que você está mexendo lá embaixo, é esperto espera ó, no meio está no meizinho, pode bater, bate no meio ah, só para cá espera espera, espera tadinho bichinho é sobrevivente, merece cair, viu? aí, o tanto então olha o tanto aí bichinho bom, bichinho bichinho ae Chega Eu tô gravando você Não, ganhei Bom que você ficou fresquinho Leva aí Quer não No colo Quer não Você tinha pegado ali Quer?